Diado, este é o município Baurkau, o município Manatotuninian. Isto é convidado a falar aqui sobre o município de Informação, que é que o Partação da Costa Suriné é um município de Baurkau, que é a área do estado de construção das municípios Baurkau, que é o município do Baurkau. E está acompanhando as reportagens em Mário Pedro. A família Cira Loury Vítima para o Centro Saúde Baguia pode transferir ao Hospital Regional Bocorro de Ralo Tratamento. A família Cira Loury Vítima para o Centro Saúde Baguia pode transferir ao Hospital Regional Bocorro de Ralo Tratamento. A família Cira Loury Vítima para o Centro Saúde Baguia pode transferir ao Hospital Regional Bocorro de Ralo Tratamento. A família Cira Loury Vítima para o Centro Saúde Baguia pode transferir ao Hospital Regional Bocorro de Ralo Tratamento. A família Cira Loury Vítima para o Centro Saúde Baguia pode transferir ao Hospital Regional Bocorro de Ralo Tratamento.